Vamos para mais um jogão de bola. Esse aqui é o Campeonato Alagoano, BetGol777.com de futebol, 7 Série A 2023. É, meu filho, é rodada 8.1 para você que está ligadinho aqui na transmissão da Slap7TV, com apoio do Espetivo na Arena, também Chucky Jones, Futebol 7 Brasil, Sinalizarte e Jadson. É, meu filho, é rodada essa promete, hein? De um lado, o Clube de Regatas Brasil, CRB, time da capital, comandado pelo Rafael Braga. O Galo já escalado com um Alex, 20 Toninho, 7 Souza, 10 para o Matheus, 17 Eric, 11 Davi. 2 é o Vevo, do Banco de Reservas, 16 Miguel, 3 Cebola, 19 Que, 8 Tito e 18 Mateuzinho. Do outro lado, todo dia azul, é o Cruzeiro Alagoano de Arapiraca, comandado pelo Grande Tiago. Escalado, time titular com 12 Mateus, 14 Beltrão, 13 Oswaldo, 16. É com ele, Guayabinha, 6 Silas, 9 Cabeça, 11 Watson. E no Banco de Reservas, 7 Guilherme, 18 Neto, 2 Carlinhos e 5 Lucas. É, meu filho, essa rodada promete, hein? Essa rodada hoje à noite promete, esse início de noite, nesse momento, 17 horas e 25 minutos. Já anoitecendo na capital, Laguna Maceió. E vai dar a saída de bola o time do Cruzeiro. O árbitro nos últimos ajustes aqui, o árbitro 1 Jorge Júnior, 2 Ailton Lua, da Slap 7. Bola rolando, já tentou o chute ali de longe, apaiou o Oswaldo. Essa bola vai pra fora, reposição do CRB. Vai tocando o sistema defensivo, recebe bem por aqui o Vevo. Já abre campo de defesa. Tenta marcar na linha alta o time do Cruzeiro. Mais uma vez com o Alex. Abriu com o Davi, bem marcado o Davi. Vai tocando, tenta sair por ali o time do CRB. Bola esticada à frente, bem com o Mateus. Voltou no Toninho. Esse é Vevo. Bem do lado esquerdo no Davi, mas na marcação ali o Watson chegou do pé de ferro. Recuperou pelo Cruzeiro. Recupera mais uma vez a posse do time do CRB. Campo de defesa. Já percebeu por aqui bem pra fazer o giro. A bola esticada na frente não chega no Eric, mas ouve o desvio é lateral. Vem o Vevo. Já pediu bola o Mateus. A bola passou ali pelo Mateus. Vai sair. Vai começar o jogo o time do Cruzeiro no seu campo defensivo. Alô, Arapiraca. Todo mundo também ligadinho com a gente. Nessa transmissão exclusiva da SLAF 7 TV. Direto da Arena Ouro Preto em Maceió, Alagoas. É o campeonato alagoano. Betigol 777.com. Conte Futebol 7 Série A 2023 na sua arroidada 8.1. Tirou o Vevo. Bola com o time do Cruzeiro. Esse é o Mateus. Já abriu bem no Osvaldo. Tentou sair com o seu companheiro ali de zaga, mas o passe forçado do Osvaldo é a bola pro CRB. Recebe o Vevo. Vai tabelando. Vai tocando. Vai tentando espaço por ali com o Camisa 7 Souza. No Vevo. No espaço vazio. Só quem foi lá buscar a bola foi o Silas. Apertou ali e pediu o pênalti do Mateus. Pediu o pênalti do Mateus. Reclama. Mas o árbitro mandou seguir. Levanta. Caiu de maduro. O árbitro Jorge Júnior da SLAF 7 TV. Da SLAF 7, meu filho. SLAF 7 TV é a transmissão. Segura. Vem comigo. Vem com a gente. Esse é Vevo. Vai tocando bola o time do CRB no campo de defesa. O time do Cruzeiro eleva a linha de marcação. Quer dificultar esse passe que o CRB tem de boa. Escapou ali do lado esquerdo. E a falta marcada. Tentou escapar por ali o Davi. Mas o Guayabinha por baixo desse aqui não. Já cobrou o Vevo. Tendou o passe no Toninho. Já abriu do lado esquerdo. A colocada. Chute pra fora. Sem direção. São os primeiros minutos de jogo. As equipes buscando aí se assentar dentro do gramado. A esse nível de ansiedade um pouco aflorada. Afinal é início de jogo. E é jogo valendo, meu filho. Ele põe os importantíssimos aí pras equipes. Isso é Guayabinha. Já abriu bem de uma esquerda no Beltrão. Devolveu no Guayabinha. Passou o Beltrão. O Guayabinha prende bola. Aí saiu, hein. Saiu com bola e tudo o Guayabinha. E ainda recebeu o cartão amarelo ali. Mais por reclamação do que qualquer outra coisa o Guayabinha. É bola com o CRB. 16. Crango de Goiabinha. Vem, Vevo. É do lado direito. De longe. Vai daí, Vevo. Vai daí, Vevo. No jogo passado passaram o Vevo pra mim. Por isso que eu tava chamando o Vevo, viu. Aí quem passa o nome errado é culpa de quem passou, meu filho. Lá vem o Vevo. Agora é o Vevo. Tomou de chance o Vevo. Mas quem cobrou ali antes foi o seu companheiro de time. Vai tocando com o Toninho. Já abriu bem por aqui. Radondinho no Souza. Olha a bomba do Souza. Chute pra fora. Na tentativa da tabela com o Matheus. Bem por ali pra cortar o Toninho, hein. Muita reclamação nesse momento da arbitragem. Muita reclamação. Mas a bola é que segue, meu filho. Tem que prestar atenção no jogo. Vai tocando o Cruzeiro. Tentou escapar bem o Oswaldo. Abriu na direita no Watson, mas pediu desculpas ali. O Camisa 3, o Oswaldo, porque forçou demais a barra ali do passe pro Watson. Então vem CRB. Capital versus interior. Detalhe, hein. Detalhe, hein. O CRB está jogando contra o Juventude. E o CRB está jogando aqui. Então eu prefiro aqui, meu filho. Eu prefiro esse jogo. 0x0. Vem o time do Cruzeiro. Vevo. Já abriu do lado esquerdo do Davi. Bem a marcação por ali o Oswaldo. É o Cruzeiro alagando de Arapiraca. Está acompanhando ligadinha com a gente. Olha o contra-gope. Vem avançando. Cabeça tentou abrir do lado direito. Vem o CRB. Bem, Matheus. O time do Cruzeiro recupera. Momento de perde e ganha na partida, hein. Isso mostra a disposição das duas equipes. Então o time do Cruzeiro toca. No seu campo de defesa, Beltrão. Estou no Carlinhos. Beltrão. Já abriu bem do lado esquerdo. Vai avançando. Muita movimentação nesse início de jogo. Carlinhos. Abriu o Oswaldo. Voltou bem no goleirão, no Matheus. E é de goleiro para goleiro. De Matheus para Alex. Ela está jogando no Toninho. O lado esquerdo do Fevo. Deixou passar. Vai tocando o CRB. Muitos passes forçados nesse momento. Das duas equipes. Sempre tentando forçar o passe. Principalmente na bola longa. Isso está ocasionando em muitos erros de passe. Principalmente no campo de ataque. Tentativa ali do time do Cruzeiro sair jogando. Mas a bola bateu na rede por cima. É a bola para o time do CRB. Voltou redondinha. Souza. Tem o Fevo pedindo bola. Vai prendendo o Souza. Agora assina o Fevo. Vai com a bem no Alex. Souza. Indo buscar jogo o Toninho. Mais uma vez no Souza. Toninho já escapou pelo meio. Souza abre bem na esquerda no Davi. Matheus. Vem o CRB. Souza. Vevo. Ainda aí soltou a pambolha. Defesa de um rebote. Gol. É do CRB. Camisa 20. Camisa 10. Matheus. Bem o Matheus ali no rebote. Spalmou. O Matheus do Cruzeiro. E o Matheus do CRB. Dimansinho botou essa bola no fundo da rede. 1 a 0 CRB. Vai correr atrás do prejuízo do time do Cruzeiro. Bem no campo defensivo tocando para ali o Watson. Voltou mais atrás. Tenta dominar em alta velocidade. Passe a frente. A interceptação do Vevo. Voltou no Toninho. Pediu falta. Deixou o corpo. Chamando aquele contato. Contato veio. Volta marcada. Vem CRB. Filho do Cruzeiro saindo atrás de um marcador. Vai ter que adiantar bem mais as suas linhas. Principalmente aí no meio campo. Como faz nesse momento. Como aperta o Silas. Já chegou por ali também o cabeça apertando o sistema defensivo. Mas a bola sobra no todo gol do Matheus. Tentativa do passe alto. Ela sobra no Davi. Abriu bem no Toninho. Abriu do lado direito. Vevo. Toninho. Esse é Souza. No Alex. Tentativa do Alex. Devolvendo o Souza. Mas no meio do caminho tinha um cabeça. Que não foi com a cabeça. Foi com os pés. Bem o Alex. Esse é Vevo. O Pedro corta a luz. Sobra do Davi. Recebeu na frente. Vem Matheus. E foi derrubado. E o árbitro em cima do lance. Foi lá e marcou. Tá sentindo o Matheus, hein? Sentindo ali o camisa 10. O Matheus. Autor do gol. No momento que pintou o cartão amarelo. Para o Carlinhos. Camisa número 2. Vem comigo, meu filho. Vem com a gente. Um abraço ao espetinho da arena. Tchuk Jones. Futebol 7 Brasil. Sinalizarte e Jadson. É uma transmissão exclusiva da Slafsat TV aqui pra você. Tá sentindo ainda o camisa 10 do CRB. O autor do gol. O Matheus. Tá recebendo atendimento médico. Perna esquerda. Tá o Vevo próximo ali. Também já tá chegando o Eric. O tempo vai passando. 9 minutos de jogo. Chegando aos 10. Vamos até os 25. São dois tempos, hein? Então prepara aí, meu filho. Que esse jogo ainda vai esquentar e muito. Falta pro CRB. Vai o Vevo. Tempo passa. 10 minutos de jogo. Já tá recuperado por aqui o Matheus, hein? Pra quem tá acompanhando o Matheus aí, já tá recuperado o Matheus. Ele já recebe bola. Olha ele aí. Voltou redondinha no Souza. No Matheus. Tentativa da tabelinha com o Davi. E pegou a falta, hein? Pegou a falta do camisa 5 ali do Cruzeiro. Do Lucas. Justamente na interceptação com o Vevo. Já tocou no Davi. Toninho. Tocou bem no Souza. Tentativa do Passafredo. Matheus de Calcanhar. Bem por ali o Watson. Tentou sair no passe. Com o Beltrão, mas a falta marcada. Em cima o árbitro mais uma vez marcou, hein? Estão bem os árbitros hoje, hein? O árbitro 1, o Jorge Júnior. E o 2, o Ailton. Leia. Olha o cabeça. Soltou a bomba. Insiste o Cruzeiro. Vai tentar com o Oswaldo. Sentiu o Oswaldo. Tá o solo. CRB vem. CRB ataca. Vem com o Toninho. Pediu o Davi. Ele preferiu do lado esquerdo, mas a bola não chegou. No Eric perdeu uma grande oportunidade o time do CRB. E o treinador do Cruzeiro, o Thiago, tá ali. Que é o time à frente. Que é o time dominando a bola. E tentando. E quem sabe não tenta agora. Tentativa do passe do Lucas. Já abriu bem no Oswaldo do lado direito. Toninho na marcação. O Oswaldo tenta por baixo. A bola sobra com o Eric. Vai tocando o CRB com o Souza. Matheus. No Souza. Abriu bem do lado esquerdo. No Toninho. Zé Vevo. Goleirão Alex. Tempo vai passando 12 minutos de jogo. Arranca o Vevo. Tenta centralizado. Tentou o passe. Ela chega no Matheus. Voltou no Davi. Vai tentar jogada de perna esquerda. Pegou atrapalhado na bola. O Camisa 11 da V. Chute errado para fora. É bola para o time do Cruzeiro. É meu filho. É o Campeonato Alagoano. BetGoal 777.com de Futebol 7 Série A 2023. É a rodada 8.1. Momento em que foi solicitado o tempo técnico. O jogo nesse momento está paralisado. Momento dos treinadores conversarem com seus jogadores. Tentar impor, quem sabe, algum conceito tático dentro de campo. Que a gente não está percebendo ainda. Já que as equipes ainda continuam muito tensas. Tenta até fazer o giro na passagem com dois, três. Mas ainda muita ansiedade. Principalmente no passe longo. Isso está favorecendo sempre o adversário. E por coincidência são as duas equipes fazendo isso. Isso prova que o jogo está pegado, meu filho. A vontade de vencer está maior do que qualquer outra coisa. É de início de noite bonita em Maceió. Essa noite de sábado, feriado, 16 de setembro de 2023. Feriado destinado à emancipação política do estado de Alagoas. Parabéns. Alagoas por essa data tão marcante. 17 horas e 40 minutos. São 206 anos. Olha só. Olha a emancipação política. Parabéns. E vem com a gente. A bola volta a rolar. 14 minutos de um primeiro tempo. Vai tocando por aqui o Osvaldo. Vai tocando por aqui o Osvaldo. Tenta chegar a bola no cabeça. Mas passou pelo cabeça e sobrou com o Alex. Por elevação. Por cima. Passa errado. Ela não chega no Kel. Então vem Cruzeiro. Tentou fazer o giro cabeça. Já abriu o Osvaldo. A bola na trave. Quase, quase, quase. O gol de empate. E roubou a bola. Mas chegando, descendo. Bem a saga do CRB. Tira o perigo dali. Jogador perigoso esse Osvaldo. Soltou a bomba. Ela chegou a vencer ali o Alex. Mas ficou fora da linha. Ficou fora da linha. Então vem o Davi. Vem o CRB. Antes de chegar no Fevo. Quem vem é o cabeça para roubar essa bola. O Cruzeiro vai tocando. E a falta marcada no Lucas. Deu vantagem ali. Lá vem o Davi. Vai costurando aqui do lado esquerdo. Já abriu bem no meio campo. No Fevo soltou. A bomba pegou na orelhinha da bola. A bola não chegou a sair nem na linha de fundo. E é lateral Cruzeiro. Muita reclamação com a arbitragem. Muita reclamação dos jogadores. E aí? Amarelo. Está aí. Amarelo. A arbitragem é soberana dentro de campo. Um recadinho principalmente para vocês que estão em casa. A arbitragem é soberana dentro das quatro linhas. É o tempo do CRB. Antes ali para tentar o Beltrão. Ganhou lateral. Bola à frente. Tira o Vervo. Tentativa de sair com o Kel. Mas quem vem é o Cruzeiro. Vai tocando. Beltrão. O tempo do CRB fechado. A bola chega no cabeça. Já pediu aqui na linha abaixo. O Lucas. Ele tentou ali na infiltração. Justamente para o Sila. Mas passa errado. Passe à frente. Não deu para o Davi. Essa. Mas quase também. Não rouba essa bola por aqui. O Neto. Então toca o CRB. Souza. Toninho. Vervo. Kel. Miguel recuou no Vervo. Pede o Miguel no meio. Ele volta no Souza. Tentou no Davi. A bola vai para fora. Tentativa do time do CRB do lado esquerdo. Olha só. Deu lateral o Cruzeiro. O Ábito. Deu lateral o Cruzeiro. O que tem pressa. Já tenta só ir jogando com ele com o Max. E puxaram o Max. Ou vai dar falta do Max? Ou vai dar falta do Max? Não dei falta do Max. O Ábito 2. O Ayrton Leia. Em cima do lance. Estava em cima do lance, Max. Foi lá. Marcou. Shurout. É Shurout. Atingiu o limite. O time do Cruzeiro de 5 faltas. E vem. Shurout. Vem ele. Vem o Davi Lessa. Camisa 11. Bola à frente. Gol. Do CRB da Vileza. Bem no Shurout ali. O Davi Lessa. O camisa 11. Deu dois toques. E o da bola. E da saída do Matheus. Botou essa bola no gol. É o segundo do CRB. 18 minutos do primeiro tempo. Rodada 8.1. Agora vai com tudo pra cima esse time do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro vai com tudo pra cima. Agora está buscado a pressão. E toca a bola com propriedade. Já chega bem por aqui no Osvaldo. Voltou no Matheus. Matheus vai tocando. Beltrão. Tentativa do passe a frente. Ela não chega no Lucas. Toninho. Deixou tranquila pro Alex. Cebola. Passa errado do Cebola. CRB recupera. Jogo brigado. Vai sobrando. Tentativa do Lucas. Tira a saga do time do CRB. Vai sobrando com o Davi Lessa. Campo de ataque. Tentou o passe de calcanhar. Ainda com ele. Gol. Do CRB. Mais uma vez. Camisa 11. Davi Lessa. Pra fazer o segundo dele na partida. O terceiro do CRB. Quando o Cruzeiro vinha aí. Com um grande número de jogadores. Pra tentar diminuir. O CRB foi eficiente no contra-gope. E por duas oportunidades. Teve o Davi Lessa. Da segunda. Ele botou essa bola no gol. Olha o chute. E bem o Alex pra fazer a defesa. Bem o Osvaldo ali. Abre 3 a 0 o CRB. O Cruzeiro só resta aí pra cima. Só resta atacar. Zé Beltrão. Tempo vai passando 20 minutos. Tentativa do Max. Não teve domínio. Bem o goleirão Alex. Como último homem. Rodada importantíssima. Rodada importantíssima. Desse que é o campeonato. Alagoa no BetGoal777.com. de futebol 7, Série A 2023. É a rodada 8.1 pra você. Bem o Alex. Tentativa do Alex não passa. A bola insiste com o time do Cruzeiro. Esse é o goleirão Mateus. Vindo buscar o Lucas. Já abriu por aqui do lado direito. Vai tocando. Buscando espaço. O Neto tocou e partiu. A bola não chega no atacante. Bem ali o cabeça. Então vem CRB. O tempo vai passando. CRB ataca. Do lado esquerdo. Bem pra tentativa do chute do Cebola. Mateus Arrojado fez a defesa. Esse é Max. Cruzeiro toca. Neto mais uma vez no Max. Pra quem vem do meio campo. Busca a bola o Beltrão. Voltou no Mateus. Tito do CRB eleva a linha de marcação. Marca a linha alta. Quer dificultar essa saída de bola do Cruzeiro. Mesmo vencendo por 3 a 0. Não quer dar sopa. Olha que passe. A frente bem a recuperação. A bola sobrou. Vai tentar o Neto de perna esquerda. Pediu falta o Neto. E o árbitro deu lateral pro time do Cruzeiro. Bem o Neto ali tentou escapar. Mas foi preciso ali o Toninho. Bola na grande área. Não chega. Olha só. Tava preparado ali o cabeça. Mas bem o Alex. Passe brigado. Jogador do CRB ao solo. Falta marcada. Campo defensivo. Olha só. Olha só. E cartão amarelo. Pra o camisacê de Cruzeiro Silas. E tem novo shurout. Quem vai pra cobrança pelo CRB é o Mateuzinho. Toma pouca distância da bola. Tem a chance de aumentar o CRB que já vence por 3 a 0. Vem o Mateuzinho. Vai autorizar o abre. Mateus concentrado no centro da meta. Autorizado. Vem o Mateuzinho. Um passo, dois. Vem a defesa do Trove. Sambi vai pra fora. Vem o Mateus. Safa-se o Cruzeiro de tomar o quarto gol. Vem o CRB. Tá no campo ofensivo. Esse é Tito. Toninho. Recua no Alex. O tempo vai passando 23 minutos. Tentativa ali no passe à frente. Mas bem o Max pra cortar pelo time do Cruzeiro. Mas solta o CRB. O time do Cruzeiro, se fizer um gol desse jogo, vai ter a fogo. Se fizer o time do Cruzeiro, um gol vai ter a fogo. E a falta marcada, não. Mandou seguir. Lateral o CRB. Mateuzinho. Já recuperou. E a falta marcada. Olha só. Pegaram o Oswaldo aqui e amarelou. Amarelou pro jogador do CRB. Cartão amarelo. Pra cima do Oswaldo. É, rapaz. Não perdeu o tempo ali o Cebola, hein. Não perdeu o tempo o Cebola. Recebeu o amarelo. Cima do lance tava o Jorge Júnior, hein. Vem o Oswaldo de longe. Dois na barreira. Colocou por ali o Alex. Agora chegando o terceiro jogador. Vem o Oswaldo. Camisa 13. Ele que já meteu uma na trave, meu filho. Deixa. Olha o Max se surpreendeu ali. Antecipou-se a cobrança. A bola explodiu na barreira. Essa vai arder, hein. Essa vai arder a noite. Max tentou o passe de primeira. Bem por ali. Capitão da equipe, Toninho. Voltou no Alex. O time do CRB tenta sair. Mas o Cruzeiro aperta. Rouba a bola. Vem na jogada. Do lado esquerdo. No meio de dois. O Lucas tentou passar. Ovo desvio. É tiro de canto. Vai por baixo, Lucas. Vai por baixo. Esse é Neto. Vai pra jogada individual. Pra cima do Matheus. Tentou o passe por baixo. Bora só pra com Toninho. O CRB toca. Miguel. Pura elevação. Por cima. Na frente. É pro Matheus. Ai. Tentaram a jogada do Matheus. Essa bola fez a curva por fora. Saiu. Vem Cruzeiro. 25 minutos. 25 minutos. Primeiro tempo. O Cruzeiro quer entrar no jogo. Vai perdendo por 3 a 0. Mas quer entrar no jogo. Mais um. Vamos até os 26. Teremos um minuto de acréscimo. Vem por ali o Neto. É aquele que eu tô dizendo. Aquele famoso passe forçado na bola longa. Duas equipes estão com dificuldade nesse fundamento do futebol certo. Então se não dá assim a glutina mais. Aproxima mais o jogador. E tenta sair no passe. No passe curto. Pra facilitar justamente essa deficiência. Tentou recuar ali. Ganhou esse canteio CRB. Tentou recuar ali o Beltrão. Jogou essa bola pra fora. Vem o CRB. Cobrou curtinho. Sobrou com o Matheus. Tá aí. Ovo desvio. Bem de Matheus. 10 para Matheus. 12 do Cruzeiro. Defesa. E o árbitro aponta. A linha de meio campo. Final do primeiro tempo. O time do CRB vai vencendo por 3 a 0. Abriu o marcador. Camisa 10. O Matheus. Logo após. O Davi Lessa no churralte. Fez 2 a 0. E logo em seguida fez o terceiro gol. Percebeu a bola ali frente a frente. 3 a 0 o CRB. O time do Cruzeiro teve as suas oportunidades. Tentou. Insistiu. Percebeu. Que poderia entrar no jogo. Se forçasse mais a jogada. Principalmente no campo elevado. Aí ficou aquele jogo pegado. O CRB recuperava a bola. Tentava o passe longo. O time do Cruzeiro quando tentava recuperar. Tentava também. Só que o passe qualificado não aconteceu. Então as equipes tentou. Por voar mais o meio campo. Tocar mais a bola. Girar. Tentar ser rápido. Construir uma jogada bem mais efetiva. Para buscar o gol do adversário. Mas foi mais eficiente o time do CRB. Nas poucas oportunidades que também teve. Assim como o Cruzeiro. Conseguiu. Chegar a frente do marcador. E abrir esse placar 3 a 0. Olha. Para quem acompanha o futebol 7 sabe. Esse placar de 3 a 0. Para atirar é rapidinho. Agora para isso tem que construir toda uma mudança tática dentro. Daqui. Da areia na ouro preto do campo 4. O time do Cruzeiro de Arapiraca. Que com certeza. Vai vir mordendo no segundo tempo. É o que resta. Os treinadores conversando nesse momento com a sua. Com a sua equipe. De um lado está o Rafael Braga. Pelo time do CRB. Passando as orientações para os jogadores. Que observam. Do outro lado o Thiago fazendo o mesmo. Com os jogadores do Cruzeiro. Que afinal vai ter que ir para cima. Amém. Vocês estão acompanhando nesse momento os melhores momentos dessa partida. Com exclusividade. Em show de transmissão da Slave 7 TV. Com apoio do Espeitinho da Arena. Juke Jones. Futebol 7 Brasil. Futebol 7 Brasil. Sinalizarte. É meu filho. Comunicação visual. Grande Sinalizarte. E também. Grande Jadson. Trazendo com exclusividade para a Slave 7 TV. Mais uma super transmissão. Então não sai daí. É hora de você também aproveitar. Vendo aí esses melhores momentos. Compartilhando aí o link no grupo dos amigos. Da família. Do trabalho. Eu já compartilhei no grupo dos meus contatinhos. Todas elas nesse momento estão me acompanhando. Estão matando um pouco da saudade que tem. E a de casa também recebeu. Que é para mim fazer a chamada. Como é que eu vou justificar aqui? Sábado à noite. Feriado. Eu estou narrando para o de balcete. Para o monte de marmanjo. Olha só. Ela tem que saber onde eu estou. Tem que saber onde eu estou. Porque aí né. Já é cama batida. Para o pé de pano. Meu filho. Olha só. Por isso que eu comprei um apito. Chego na esquina. Começa a apitar. Começa a apitar. Que dá tempo né. Ele pula a janela. Eita. É feriado. A noite está caindo. 17 horas 55 minutos em Maceió. Os jogadores já retornando. Para o segundo tempo. Vai dar saída de bola o CRB. Compartilhou não. O link foi meu filho. Compartilhou não. Está certo. Seu time vai perder. Só isso. Deixa o like. Saída de bola. Vamos para o segundo tempo. Já tem do CRB. Passe à frente. Não teve o domínio. Mateuzinho. Mateuzinho que teve uma oportunidade de ampliar no short. alto. Mas acabou. Colocando ali para a grande defesa. Do camisa 12. Mateuzinho de Cruzeiro. Esse aí que está com a bola que tirou de cabeça. Havia a possibilidade dele cair fora da área. Com as mãos. Ele foi esperto. Foi de cabeça. Posse de bola com o CRB. Vai tocando. Vai girando. Perdeu bola. Lá vem Cruzeiro. Carlinhos. Abriu na direita. No Toninho. Soltou a bomba. Vem o sistema defensivo do CRB para afastar. Insiste. Mais uma vez. Toninho. Gol. É do Cruzeiro. Guilherme. Camisa 7. Esperto. O Guilherme estava ali. O camisa 7. Deu um tapinha na bola. Estufou. A rede foi para o abraço. Diminui o Cruzeiro. É aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse. Agora vai com tudo o time de Arapiraca. Vai com tudo o time de Arapiraca. Diminui o Guilherme. Então vem CRB. Vai tocando. Tentativa da bola. Já recupera o Cruzeiro. 3 a 1 é o placar. Tentativa do passe no Toninho do lado direito. Mas a bola interceptada. Sobra com o sistema defensivo do CRB. O Souza. Já abriu vindo buscar jogo do meio. Pediu o toque de mão. E o de cima do lance pegou ali. O toque do Osvaldo. É bola para o time do CRB. O tempo vai passando. Nesse momento. 26 graus é a temperatura. 29 é a sensação térmica. A umidade relativa do A 77%. E a velocidade do vento. 14 km por hora aqui na Arena Ouro Preto. Meu filho. Só isso. Está ventando um pouco, hein? Pode chutar de longe aí. Que não vai ter potência de chute não. E aperta o Cruzeiro. A bola se abalha e o gol. Na rede. Pelo lado de fora do chute do Neto. Quase diminui o Cruzeiro Alagoano. Que pressiona. Voltou melhor no segundo tempo. O CRB tenta jogar. Bem por ali na jogada o Eric. Já abriu na esquerda. Vem o CRB. Mais uma vez Eric. Costurou. Mas a bola desviada é tiro de canto. Dois minutos de um segundo tempo. As equipes voltaram bem melhores, hein? Então o CRB toca. Vai tentativa pelo meio. Vem o Tito. Abriu na esquerda. Olha a chance. Gol! É do CRB! No passe esticado da esquerda. O chute de longa distância para vencer. O goleirão Matheus. Mais uma vez. Matheus Camisa 10. Fazendo o segundo dele no jogo. O quarto do CRB. E vem Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro não desiste. O bom é isso. Tome cruzamento na área. E pediu o pênalti. O hábito disse não. Pegou ali na barriga. Então é bola para o time do Cruzeiro. Péu permanece no ataque com o Osvaldo. Deixou redondinha para o Carlinhos. Cobrou para quem? Para quem vem de trás. O Beltrão. Olha só o Beltrão. Bola desviada. É Cruzeiro em cima. Está dando 4 a 1 CRB. Pediu falta. E a falta. Volta marcada. Falta de ataque do Cruzeiro. Foi do Beltrão ali. Para cima do jogador do CRB. Do Eric. E ele que está com a bola. Olha que passe do Eric. No meio de dois. Tentou sair ali com tapinha. Dado à frente o Tito. E sentiu ali o jogador do Cruzeiro. Está o solo. Esse momento dezoito horas pontualmente. que eu narro daqui da areia em Ouro Preto. É o campo 4. Essa transmissão exclusiva da SLAF 7 TV. É o campeonato alagoano. Betgoal 777.com de futebol. 7 série A. 2023. Essa rodada 8.1. CRB vai vencendo 4 a 1. Aí vencendo o time do Cruzeiro. Alagoano lá de Arapiraca. E vem CRB. Toca a bola. Com muita propriedade com ele com o Souza. Tentativa do passe à frente. Já abriu no Mateuzinho. Grande Mateuzinho. Já fez dois. Camisa 10 de CRB por ali. O Mateuzinho. Vai lateral CRB. Souza. Vai tocando, girando. Cebola. Abriu na esquerda. Tocou mais uma vez no Souza. CRB toca. Cebola. Time do Cruzeiro marca. Cerca. É hora de elevar essa linha. É hora de elevar essa linha. Perde por 4 a 1. CRB vem e avança. Olha que bola esticada do lado esquerdo. Era mais uma vez para o Mateuz. Estão deixando o Mateuz livre. E ele chuta bem. Já fez dois. Ele vai para a cobrança. É lateral. Voltou no Souza. Na marcação do Souza estava o Guilherme. Foi justamente o autor do gol do time do Cruzeiro. Recupera o Guilherme. Perde o lateral. E a bola para o Cruzeiro. É aquilo que eu disse. Cruzeiro diminui para dois gols. Aí esse jogo pega fogo. Bola para o Cruzeiro. Tentativa do passe. Esse Carlinhos tem o pé firme. Olha o chute de longe. Seu Oswaldo chuta bem de longe. Seu Oswaldo chuta bem de longe. O Mateus já tentou passar do meio de dois. E ganhou um lateral por ali. O Mateus. É para a cobrança. O Mateuzinho. Era a tentativa ali do Cebola. A bola sobra com o time do Cruzeiro com o Guilherme. O tempo vai passando sete minutos nesse segundo tempo. Vem Neto. Prende a bola. Segura. Tentativa do chute. Era da passagem ali para o Carlinhos. Tinha também o Beltrão. Próximo ele preferiu chutar. Então vem o CRB. O jogo anima. Tito. O Galo toca. Campo defensivo. Esse é Cebola. Alex. Bem impressionado ali. Pelo Neto. Mas a bola ainda é contínua do CRB. O tempo vai passando sete minutos desse segundo tempo. Os treinadores ali do lado do Cruzeiro. O Thiago. Do lado do CRB. O Rafael Braga. Passando muitas orientações. Momento crucial do jogo. E lá vem o CRB. Arrancou. Tem a chance do chute. Olha só. Abriu meu filho no Mateus. Ele chuta. Abriu no Mateus. Ele chuta. Vem o Cruzeiro. Tentativa do Neto no meio de dois. CRB recupera. Vai chutar daí. A bola do cantinho. Para fora. No chute do Souza. Um abraço a todos vocês. Parceiros. Da Slap 7 TV. O Espeitinho da Arena. Chucky Jones. Futebol 7 Brasil. Sinalizar. Tem o grande Jadson. Grande Jadson Futebol 7. Nessa transmissão exclusiva da Slap 7 TV. Toca o Cruzeiro. Carlinhos ali. Pegou. Pediu o faldo do Carlinhos. Bola com o Cruzeiro. Já cobra rápido. Lá vem o Cruzeiro. Vai tentar daí o Adson. Mas ficou na marcação. Agora é a vez de o time do CRB tocar com o Cebola. E derrubaram o Cebola. Já chegou. Olha só. Chegou ali. O Silas. Chegou por ali o Silas. O árbitro chega para cima dele. Do Carlinhos também. Discute. Eu sou de dar cartão. Eu sou de dar cartão. E se falar três vezes eu expulso. Eu não sou de conversa com ninguém. Toca o CRB. Campo defensivo. Game do Cruzeiro. Aperta. Momento tenso do jogo. A gente percebe isso dentro de campo. Jogadores começam a ficar tensos. Arbitragem marcando em cima. E o CRB tenta sair. Tenta tocar a bola. Passos longos. Tentando fazer o giro. Toca e passa. Toca e passa. Vervo. Tabelo com o Toninho. A bola volta do goleiro pressionado. Tenta o Cruzeiro. A bola com o Max. Rolou para quem está atrás. Gol. Do Cruzeiro. Beltrún. Camisa 14 para mandar beijinho. E fazer coraçãozinho. Para a galera de Arapiraca. Diminui o Cruzeiro. Diminui o Cruzeiro. 4 a 2. Dois gols aí de diferença. Nesse momento. 10 minutos de jogo. Preste atenção no cronômetro. 10 minutos de jogo. Vamos até os 25. A diferença cai para dois gols. E recupera o Cruzeiro. Vem tocando. No Watson. Abriu no Silas. Tentou inverter ali no Watson. A bola sobra com o CRB que sai. Tentativa do Toninho. Capitão da equipe do lado direito. E permiteu o lateral ao adversário. Então toca o Cruzeiro. Pautou do segundo gol do Beltrão. Tentativa do passe esquerdo. A frente. O Watson. Na marcação está o Miguel. Toninho. Vevo. O time do CRB toca. O time do Cruzeiro ligado no jogo. E tentou escapar por ali do lado esquerdo. Chute de biquinho perigoso. Esse chute de biquinho do Davi Lessem. Ele costuma fazer muito isso. E puxando a bola ali para a próxima ao pé. E dá esse biquinho como se for um jogador de futebol de salão. Esse é o Max. Watson. Lato esquerdo. Vervo na marcação. Sambou para lá, para cá. E o lateral vai do CRB. Sambou para lá, para cá. Mas na hora do passe. Acabou se atrapalhando. Tenta sair o CRB. Vence o jogo por 4 a 1. Tome passe longo. A frente para o Davi Lessem. Tomou a frente o Davi Lessem. Na Espenha ali o Beltrão. Davi Lessem recupera. Tentativa do cruzamento. Sopra com o Max. Lá vem o Cruzeiro. No Watson. Já passou e disparado o Silas. O Watson segura. Prende. Abriu do lado direito. Vem o Cruzeiro. Esse é o Max. O Watson. No meio de dois. Tentou fazer a jogada individual. Perdeu bola. Então vem o CRB. Olha que passe para o Davi Lessem. Olha como está ligado no jogo o goleirão. O Matheus. Silas. Já abriu do lado direito. Vem com o Carlinhos. Lá vem o Cruzeiro. Puxou. Tentativa do Watson. E a falta marcada. E o árbitro em cima do lance. Marcou a bola para o time do Cruzeiro. E é perigosa. E é falta perigosa. O clima esquenta na Arena Ouro Preto. É a rodada 8.1 para você. Já ajeita ali o Max. É bom para quem pega de perna esquerda daí. Quem sabe também não venha uma jogada ensaiada. Está por aqui o Watson. Também o Silas. Já ligado por ali. Também o Toninho. Vem o Cruzeiro. Na bola Max e Carlinhos. Carlinhos com os braços estendidos aos céus. Quem sabe em Sejando ali numa jogada ensaiada. Max mais atrás. Vai autorizar o árbitro. 13 minutos. O tempo passa. A ansiedade vai ficando a mil. É autorizado. Vem Carlinhos. Será que vem Carlinhos? Vem Carlinhos. Tentativa ali. O Toninho corta pelo time do Serra Ribeira. Não chega no Silas. Então tenta de novo o Cruzeiro. Max. Tocou bem no meio. Guaia Binha. Silas. Mas lá vem o jogador camisa 2. Carlinhos tentou arrancar ali. Ganhou lateral. Beltrão. Tem o Watson aqui do lado esquerdo. Já recebeu o Watson. Fevo na marcação. Carlinhos. Volta no Matheus. Sai jogando errado nos pés. O Davila é essa de pico. A bola da trave. Que jogador perigoso. Esse Davila é essa. Bola sobra com o time do Cruzeiro. Carlinhos deixou o radundinho por aqui com o Silas. Beltrão pede bola. Tentou fazer a jogada sozinho individual ali pra cima do Souza. Pô, sorte. Ganhou lateral o Cruzeiro. Tempo vai passando. Vamos chegando aos 15. Se o Cruzeiro fizer um gol, eu falei, a diferença é cair pra um. Essa borracha vai derreter aqui na areia do preto. Essa borracha desse Sossad vai derreter. Olha o Max. Silas. Mais uma vez no Max. Beltrão. Watson. Toninho na marcação. Olha a tentativa do Silas. Bem por ali ligado. Tava o verbo. Já abriu do Davila essa. Recurso RB. Vai tocar. Vai girar. Vai respirar. Vai chudar o adversário. Atrai pro seu campo defensivo. E o Cruzeiro vai. Então tenta o passe longo. Bem por ali o Max. Quem recebe na frente é o Silas. Max. Por elevação. Davi Lessa. Olha a bola. Tentativa do Carlinhos. Tira o sistema defensivo do CRB que agora ataca. Que vem com o Souza. De perna esquerda. Pediu o verbo. Ele prefere pra quem? Vem de trás. O Davi Lessa de chapa. Do jeito que vê. Chutou tentativa do chute colocado. A bola vai pra fora. Mas chegou o CRB. Olha pro reloginho. Olha pro tempo, meu filho. 16 minutos. E o Cruzeiro tenta. Quer diminuir. Esse é o Max. O Watson. Max. Vai daí. Soltou a bomba o Alex pra fazer a defesa. Bonito. Espalmar essa bola pra fora. É lateral o Cruzeiro. Bem mais próxima área. Tentativa do Silas. Sinto Cruzeiro. Saiu com bola e tudo, Beltrão. É posse de bola pro time do CRB. Aí pra cobrança por aqui o Kel. Pra cobrança o Kel. Tocou no Miguel. Devolveu no Kel. De Kel para Miguel. Davi Lessa. Pediu no meu campo o Toninho. Antes de ele na marcação tava o Miguel. Voltou no Souza. Kel. Miguel. Souza. Já passou ali disparado o Miguel. Bola com o Souza. Tentativa de achar o Davi Lessa. Então sobra com o Toninho. Já passou o Kel. Uma bola nele. Do lado direito. Olha o Max ali do meu afrente. A briga é boa. Olha só que marcou. Aí expulsou. Tá expulso. Tá expulso ali. Vamos pra quem? Expulso o Max. Recebeu o cartão vermelho. De forma direta. Tá expulso o Max. Tá expulso aí o Max. Expulsou o Max e recebeu o cartão amarelo também. O Kel. Então o Max expulso. O Max expulso. expulso o Max, hein? Tá aí uma falta. Tem o CRB. Tem falta o CRB. Então o time do Cruzeiro com o jogador a menos que o seu adversário. O jogador a menos que o seu adversário porque foi expulso o Max. Vai dar isso. A bomba da Vila é essa. E a bola sai na linha de fundo. É escanteio. O tempo vai passando 19 minutos. Foi expulso o Max pelo Cruzeiro. Se tava difícil, agora complicou. Mas é um time de guerreiros. Olha aí a falta marcada do Souza. O Beltrão deu um tapinha na bola e cartão amarelo para o Camisa 7 e para o Souza. Tem falta o Cruzeiro. Tem falta o Cruzeiro. É de longe. O tempo vai passando. 19 minutos. É, meu filho. Tá aí. O time do Cruzeiro vai segurando. Recebeu o cartão amarelo. O Watson. Camisa 11. O Watson. Pelo time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro vai fazendo as mudanças. Nesse momento com cinco jogadores no campo com o goleiro 6. Foi expulso o Max. Tem uma falta de longe. Vai, Goiabinha. Rolou no Carlinhos. Que voltou no Matheus. Mais uma vez, Goiabinha. E o que? Vai marcar o Ape, tem? Deu lateral para o CRB. Vai, Vevo. Cobrou no Toninho. 20 minutos de jogo. Miguel. Abriu no Vevo. Davi Lessa. O chute, o desvio. É bola com o CRB. 20 minutos. Ansiedade a mil. Ainda com cinco jogadores na linha o Cruzeiro, hein? Com o goleiro 6. O time do CRB com um a mais. Já se conseguiu se recompor. O time do Cruzeiro. Já tá com o número. Em igualdade com seu adversário. Voltou ali. O treinador Tiago colocou justamente o Neto. Seu Vevo. Limpou bonito. Já abriu no Davi Lessa. No meio de dois. Passou, recebeu bem por aqui do lado direito. O Eric. Toninho. Davi Lessa. Alex. No Davi Lessa. Vai tocando e o tempo vai passando. 21 minutos. CRB segue vencendo 4 a 2. Mas o Cruzeiro tá por uma bola para quem sabe entrar no jogo. Se conseguir diminuir. E aperta. O CRB tira. A bola no Eric. Frente a frente com o goleiro. Colocado. Mas tava ligado do lance o Matheus. E já sai no Silas. Matheus na marcação. Também chegou por ali o Eric. Ele sai jogando. Olha que dividida. O Neto dividiu com o Toninho ali. A bola para o Cruzeiro. O clima esquenta. Linha de fundo. Linha de fundo. Passou na boca do gol ali no cruzamento do Neto. E é posse de bola com o Vevo. Não Davi Lessa. A bola sobra bem com o goleirão com o Matheus. Já abriu no Silas. O Cruzeiro vem. O Cruzeiro ataca. O CRB se defende. Tentativa do passapé. Limpou para a esquerda. Bateu. Olha o desvio. Pediu toque de mão. Mentira, Dalí. Não quis saber de brincadeira o Vevo. Na tentativa do chute do cabeça. Que time perigoso esse Cruzeiro. Não desiste. 22 minutos. Sem Matheus. Tocou redondinha. Vem o Neto. Tome e passe a frente. Olha a bola. Chegou do cabeça. Vem o Toninho. Já limpou o primeiro. A pedula da vila é essa. O time do CRB vem para cima. Quer matar o jogo. Pedalou. Levou. Da frente. Cruzamento para o Matheus. Devolveu. Dutelessa travado. Olha o chute do Eric. Gol. Gol. Do CRB. Camisa 17. Eric. De perna esquerda. Soltou a bomba para vencer o Matheus. E fazer o quinto gol do CRB. Agora o placar muda. 5 a 2 CRB. Que jogada do Davi. Lessa com o Matheus. A bola sobrou com o Eric. Esse não quis saber de brincadeira. Ela vai começar tudo de novo o Cruzeiro. Será que dá tempo? 23 minutos. Escapou o Neto. Ele está ativando o cruzamento. Interceptou o Carlinhos. O Toninho. Tome bola na área. Olha. Quase que dá para o cabeça. Cabeça aí de cabeça. Mas a bola sai lateral para o CRB. Mais um. Vamos até os 26 minutos. 24 nesse momento. Davi Lessa. Tapinha de primeira. Tentativa do Matheus. Do Vevo. Devolveu no Matheus. A bola sobra com o Beltrão. Lá vem o Cruzeiro. Passei a frente para o Neto. Na dividida sobrou com o Cabeça. Está fora da área. O Alex. Está fora da área. O Alex. E o Cabeça tentou ali fazer um espaço. Buscar um espaço para o Chute. Mas acabou buscando ali o tiro de canto. Quem vai é o Cabeça da área. Não chegou no Neto. Porque afastou o Carlinhos. Bola com o Cruzeiro. Um giro tranquilo por aqui. Do Goiabinha na frente. De resolveu o Goiabinha. Para fora. Chute prensado bem. O zagueirão Toninho para atrapalhar ao máximo ali o Chute. Do jogador do Cruzeiro. Homem passe a frente. O tempo passa. 25 minutos. 25 minutos. Lá vem o Cabeça. Avançou. Puxou para a esquerda. Ficou no Carlinhos. No Toninho. Bem ali no Toninho. Esse é Silas. Ainda vem Cruzeiro. Está um monstro na zaga o Carlinhos hoje. Está um monstro. Está tirando todas. Dessa vez o Erick fez a falta para cima do Neto. É bola do Cruzeiro. E é bola do Cruzeiro. É churral, gente. Para o Cruzeiro. Vem o Cruzeiro. Tem churral, 25 minutos. Quem sabe o último lance do jogo. Autorizado. Bateu colocada. Gol. O do Cruzeiro. Camisa 2. Carlinhos. No churral, 2. Tapia de avola. De pé de esquerda. No ângulo superior direito. Do Alex. Que nada pode fazer. Diminui. Diminui. Diminui mais uma vez. Olha a tentativa do chute de longe. A bola vai para fora e aponta o síndrome do gramado. O árbitro da partida, o Jorge Júnior. Auxiliado pelo Ailton Leia. Ambos da Slav7 TV. Final de jogo. Que jogão de bola, hein? Quem viu, viu, meu filho. 5x3. Quem viu, viu. Diferença de dois gols. Esse time do Cruzeiro insistiu até o fim. Muito obrigado a cada um de vocês que estão acompanhando conosco. Aí, na Slav7 TV. Foi bom, hein? Jogão, jogão é assim. Além de passar rápido, é emocionante. Um abraço ao Espetinho da Arena. Chucky Jones. Futebol 7 Brasil, Sinalizarte. E ao Jadson Futebol 7. Proporcionando essa transmissão exclusiva na Slav7 TV. Para você, meu filho. Quando vocês ficam aí com os melhores momentos já já desse jogão de bola, já já tem jogo, hein? Já já tem jogo. Permanece aí no canal, no Slav7 TV, que já já tem jogo, hein? Já já tem jogo. Que eu já vou descer para pegar a escalação, meu filho. E eu vou já contar um segredinho para você, viu. Eu não tomei o meu remédio hoje. Ságio de uma noite aqui nessa Arena Ouro Preto de arrepiar. Vai correr bicho hoje, viu. Hoje vai correr bicho. Hoje vai correr bicho. Se prepare, viu. Se prepare quando eu tomei o meu remédio hoje, meu filho. Então já já voltamos. Fica aí com os lances também já já da partida. Vamos para mais um jogão de bola. Vamos para mais um jogão de bola.